Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Vasco e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho uma conversa super especial que é a Minheiro A, ela está aqui no Brasil também, então eu vou filmar tudo para vocês, depois a gente vai para uma piscina bem próxima e eu vou mostrar para vocês como é que vai ser tudo mais, depois estamos no encontro da minha amiga e do nosso amigo, né? E é isso, não, espero que gostem, comentem, deixem o like. Oi gente, eu sou a Cecília Vasco, a Irmã da Regina. Vamos a ver. Tchau. 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 De seguida, a gente saiu da água, tivemos que almoçar, a gente pediu batata, arroz, vinagrete, farofa, carneiro, e a comida estava super boa, eu recomendo. Para finalizar o vídeo, disse que o paciente estava super, 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 super bom, o paciente foi muito bom, a comida também estava super boa, um local muito bonito, arranjo gato, e muito estar mal no paciente, tem um lugar muito lindo, se quiserem ver as fotos, vão não ir. Então é isso, eu acho que vocês vão ver esse vídeo na próxima semana, porque essa semana é puta, tem aula, tem prova, então é isso, espero que gostem, comentem, deixem like, beijinhos.